Música Então, primeira coisa, vamos analisar isso aí. Se é uma instituição nacional, então agora vou me referir exclusivamente ao Exército, desculpa aí, brincadeira por mim, só existe um Exército, é o Exército Nacional, o Exército Brasileiro. Não tem o Exército do Tráfico, nem tem o Exército do Estédio. É permanente. É permanente por quê? Porque está constituída, preparada e adestrada desde o tempo de paz. É diferente, existem países, por exemplo, como a Suíça, onde o Exército se reúne de tempo em tempo. Ou, por exemplo, da Guarda Nacional dos Estados Unidos. Então, nós somos permanentes. Somos baseados no quê? Na hierarquia e na disciplina. E sob a autoridade suprema do Presidente da República. E aí vem as missões. Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer um deles, da lei e da ordem. Muito bem. Então, olhando essas três missões, que são as missões principais, não vou me referir a atividades subsidiárias, vamos olhar aqui quais são os quatro objetivos nacionais permanentes do nosso país. Integridade do território, integridade do patrimônio, soberania e paz social. Então, quando nós defendemos a pátria, nós estamos defendendo o território, o patrimônio, e aí temos a democracia como valor supremo e a paz social. Quando garantimos a lei e a ordem, garantimos a paz social, no hibri, inibir das pessoas. E a democracia? É a garantia dos poderes constitucionais. Então, essa é a missão do Exército. Se o caos for ser instalado no país, o que a gente chama de caos? Não houver mais um ordenamento correto, as forças institucionais não se entenderem, não chegarem a uma conclusão daquilo que tem que ser feita, terá que haver um elemento moderador e participador nesse momento, atuando exatamente dentro dos três pilares que foram colocados pelo nosso comandante. mantendo a estabilidade do país e não perdendo o país na anarquia, agindo dentro da legalidade, ou seja, dentro dos preceitos constitucionais, dos nossos objetivos, nacionais permanentes, e usando o quê? A legitimidade que nos é dada pela população brasileira. Então, essa é a resposta do negócio. E aí E aí E aí Amém.